Contento de estar aqui, eu acho que sempre mudei bem nesta parte do mundo aqui na Ásia. Os grandes prémios de Macau trazem boas memórias, as corridas em Fuji também com o WEC sempre me correram bem, que é mesmo aqui ao lado, e a primeira vez da Fórmula é no centro de Tóquio, é um sítio incrível para fazer uma corrida de motorsport, e claro que a nossa mensagem elétrica de sustentabilidade é uma grande razão do porquê estarmos aqui e de conseguirmos correr aqui. Nunca houve uma corrida no centro de Tóquio, por isso é incrível. Tivemos um bom fim de semana em São Paulo, por isso aqui a remontar e a relançar a época, tudo motivado, tudo a trabalhar bem, e esperemos ter outra vez aqui um bom fim de semana nos pontos.